O reconhecimento de 5 milhões, já numa escala mais elevada, eu consultei meu líder, como sempre, indicando o potencial que eu poderia representar, uma relação de confiança mais estreita e mais profissional e sugeri a meu líder que aprovássemos um montante de 4 milhões para reconhecê-lo nessa atividade que ele estava acompanhando. E assim o fizemos. E assim o fizemos.